Ah, velho, o Midori já quer saber onde eu moro pra me sequestrar, né, velho? Pra me obrigar a gostar de K-Pop. Filho da puta, eu não vou falar onde eu moro, não, Midori. Você não vai vir aqui me sequestrar pra me forçar a ouvir K-Pop, não, viu, amigão? Rolezinho dos Kri, é... Aí, humilde, aí eu passo. Vai ter que ser off-stream. Quando eu pegar 1k e 100 pontos, Midori, aí eu e você, o Grip Long, vai ficar indo pra balada, todas as baladas de São Paulo, velho. Full hype. Pena que não entra. Tá louco, velho? É IG Fausto, filhão. É IG Fausto aí pra isso. Mentira, cara, eu não sou de fazer isso, não. Eu, no máximo, o que eu faço ali é jogar LOL, pegar top 1, estampar todos os papéis do logo no cenário BX, são tudo cansados. Aí, Farpeu de Caneco. Tô brincando, os caras são bons. Posso iluminar o caminho para o seu lado sombrio. Joga e deslize lá, velho. Frielo. Um Kati BDL já tá garantido. Tá, pra isso que... Lembrei de tirar pro player? Não sei. Você só stream ou trabalha? Mano, eu trabalho, velho. Faço transmissões no live da Twitch.tv Tira o canto se eu querer. Calma. Tropas liberadas. Oh, dá pra fazer cair em azul. Mano, faz cair em azul, velho. Foda-se. Ah, ele veio de ponto. Aí. Ah, ele sabe. Botilhan já morreu, cara. Já. Cara, é muito burrice fazer isso, velho. Você esperar no mato, sendo que é um Recarim, velho. Recarim só chega dando o E, velho. Foda-se. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau